Alô, galerinha linda do YouTube! No vídeo de hoje, vamos falar do novo lançamento do Avon, que é o novo concentrado anti-rougas com ácido hialurônico. Esse é três vezes a quantidade de ácido hialurônico em sua composição. Então, vamos aí falar um pouco sobre esse produto. O procedimento deles é como um procedimento cirúrgico, com tratamentos cosméticos específicos para conter sinais de envelhecimento na pele. Este tratamento cosmético intensivo combinado com o triplo ácido hialurônico e arginina para restaurar a jovialidade da pele e preencher as rugas. O triplo ácido hialurônico combina três tamanhos de moléculas de ácido hialurônico para preencher as camadas da superfície da pele. O modo de usar é, você aplica duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, sobre a pele limpa e seca. Dispense uma gota do gel na palma da mão. Com as pontas dos dedos, espalhe suavemente no rosto, em movimentos de para cima e de dentro para fora, evitando a área dos olhos. E sobre os resultados, ele tem um resultado imediatamente. Sensação de pele revitalizada e macia. Em sete dias de uso, preenche e suaveniza a aparência de linhas finas e rugas. Em 15 dias de uso, aparências mais jovem e sensação de pele mais flexível. Bom, o valor desse produto está de R$ 99,90. Isso no catálogo da revista Avon. Ou você também pode acessar o site do Avon, que eles também revendem. Ou procurar aí uma revendedora do Avon, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele. E em seguida aparece o sininho. Você clica no sininho para confirmar a inscrição. Não esquece de clicar muito em gostei. Compartilha também esse vídeo em suas redes sociais. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Deixando um super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um super beijo e tchau!